O Gato Relógio Um Gato Relógio? É um Gato Relógio, gente. Eita porra, o bicho fala! Mesmo os gatos falam nessas linhas. Ah, são dois gatos. Eu sou o Gato Relógio, que é o Gato Relógio. E o Gato Relógio, que é o Gato Relógio, que é o Gato Relógio. O Gato Relógio, que é o Gato Relógio e o Gato Relógio. Mas, o Gato Relógio, que é o Gato Relógio, do seu espírito? O Gato Relógio. Engraçado, porque o gato fala em... ... em japonês e ele fala... O gato vai me seguir aqui, então vamo lá. Muito bem senhoras e senhores, vamos aqui continuar com Mio. Faz um tempo que eu não jogo então, aqui defende. Acho que é isso, né? Tem um maluco ali, vamos devagarzinho. Ixi Maria, o bicho me viu. Ah! Quebrar tudo essa porra aqui. Vamo continuar. Opa! Ah, aqui é samurai, mano. Muito bem. Nossa, parece um vândalo aqui, né? Nível 17. Eu não sei nem que nível que eu tô aqui nesse jogo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ah, eu apaguei a luz. Que baú, olha. Vixi, olha só. Tô no penhasco, gente. Ai! Fim de uma égua. Uma égua. Onde já se viu? Ai, meu Deus. Ué, ali tem um negocinho, hein? Ai! Tem um negocinho voando aqui, gente. Ai! Eu morri, hein? Você é burro, cara? Que loucura! Nossa! Deixa eu pegar meu cachorro de volta, né? Tudo de novo. Oh, meu Deus! Cadê você? Me assustou? É? Poxa! Cuidado pra não cair, Jaco! Oh, meu Deus! Vai ter morcego de novo? Ai, ó! E aí, gente? Não! Pra frente, Jaco! Vi. Pra frente, pei. Pra frente, pei. Pra frente, pei. Ai, né? Ai, né? É. Vez, vem, vem. Tá, cara! deslize aqui é morte é morte e aí você já sabe né aí cadê que é isso será que eu consigo defender? consigo bem feito o gato mandou eu pra cá eu tô com um péssimo problema de apagar a luz e aqui o bichinho o bichinho oi oi o bicho tá vivo vamos dormindo eu não vi que ele tava dormindo gente ah meu deus tem alguma coisa aqui hein agora tem uma caverna que vai pra baixo muito bem não não ai não não filha da mãe eu vou ter que passar tudo de novo não vou lá pegar meu cachorro de volta só vai aqui que eu perdi o cachorro não 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 ei Assim, sala do chefão é do chefão mesmo, né? Ah, meu Deus! 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 Eu não vou te dar sei que mais tá bem här. Ai, que fácil de cair. Eu não vou falar nada. E aí, gente? Essa festa aí. Uh! Consegui! Olha o save! Bom, vou ficando por aqui Vou salvar E se você quiser ver a continuação Dessa aventura Se inscreva aqui no canal E é isso, deixa o seu like também Aproveitando que a gente está de férias Entre no nosso canal de viagens Entre na nossa página do Facebook Do Perdi Meus Óculos na Estrada E também no Perdi Meus Óculos E acompanhe todas as nossas aventuras lá É isso aí pessoal, a gente se vê na próxima Em Nio! Até! Tchau! Tchau! Tchau!